É como um tecido? Não. É como o que? É como uma pedra? Não. É como uma areia? Não. Os que confiam no Senhor é como a água? Não. Os que confiam no Senhor é como o que? É como um monte. Por que um monte? Irmão, pensa num monte. A coisa mais difícil que tem é você mover um monte de um lugar. Vamos tentar imaginar aqui como a dificuldade que seria você, de repente, pegar e derrubar essas paredes aqui seria muito difícil. A palavra de Deus nos diz que nós somos como um monte, porque não pode ser qualquer coisa que desanima, não pode ser qualquer coisa que atrapalha, não pode ser qualquer coisa que abala. Nós somos como um monte porque, firmes numa rocha que é a crise de Jesus, nós temos o poder dele de repreender o mal, de repreender a diversidade, de repreender as dificuldades que muitas vezes vêm, como vêm para todos. Só que a nossa diferença é aquele que não serve ao Senhor, perde a consciência, tem medo, perde a coragem, é afligido. O que teme ao Senhor tem uma vantagem, ele clama e Deus responde. O que teme ao Senhor tem uma vantagem, ele intercede e Deus responde. Pode ser o monte maior que for, aleluia. Tem um Deus que move terra, aleluia. E move céu por causa de quem? De mim, claro. Por causa de quem? De você. E ainda mais por causa da tua família, por causa do teu amigo, por causa do teu parente. Quem está sentindo Deus aqui? Eu já sento Deus aqui essa noite. Porque a palavra que Ele deixou para nós é essa. Seja mais forte como um monte, seja mais duro como uma pedra. Porque o Deus que te sustenta é Ele que te move, que te leva, que te caminha, que te guarda, que te protege, aleluia. Que te leva para o caminho e leva você para o lugar que Ele quer que você esteja. Eu sou muito grato a Deus e vim aqui nessa noite para fazer essa pequena saudação para você. Eu não quero tomar o tempo de ninguém, eu sei que o pastor já tinha um script, um culto. E eu falei para ele, não pastor, eu não quero atrapalhar. Eu vim aqui por um motivo. E se realmente for o que Deus colocou no meu coração, eu falo com ele e dou notícia para vocês. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Então tenho uma certeza, meu irmão, ele e irmã, você não é qualquer um. Você não é alguém que pode se deixar se vencer ou se atalar. Como o nosso pastor aqui falou, tudo tem se voltado para que os, não só os crentes, mas para que o mundo no geral pare, para que o mundo no geral desanime. Por quê? Quando você para, quando você desanima, você abaixa a sua imunidade. Aí você não quer mais fazer nada, aí você não quer mais colocar os seus planos, os seus projetos para frente. E aí é onde inimigo muitas das vezes acha brecha. Nós estamos aqui nos prevenindo, nos precavendo. Mas estamos aqui. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos guarda. E ainda assim, e você fala, não, mas pode acontecer, irmão, tem lugar melhor que o céu? Tem lugar melhor que o céu? Tristeza, sim. Nós somos suscetíveis à tristeza. Mas a melhor coisa é se você saber que um dia você foi daqui para morar com ele na glória. E o que dá a maior alegria do crente é o quê? É que quando Jesus voltar, ou se ele não voltar, quando acabar o nosso tempo aqui, nós iremos para morar com ele na glória. É motivo de alegria. Há tristeza também pela perca? Há tristeza pela perca. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não tenha medo. Aquele que te chamou, ele te chamou para você um dia estar com ele. Não é à toa. Você serve ao Deus que cuida do que guarda e que zela. E a melhor coisa é você estar perto de quem ama. De quem você ama. E o nosso Deus nos ama muito, muito, muito. E nós estamos aqui servindo a ele. Porque ele tem dado tudo de bom e tudo de melhor para nós. E assim, eu quero agradecer a minha oportunidade mais uma vez. Nossa Senhora, muito obrigado. Deus abençoe. Feliz demais em ver vocês. E voltarei outras vezes. Pode ter certeza. Amo esse departamento que Deus colocou nas minhas mãos. A uma destra. Fico feliz em ver a demora. Quando chegar eu falei, é daqui? É daqui? Ela também é daqui? Ah, que vez. Eu estou quase em família. Eu não conheço ninguém lá. Mas vamos adorar o Senhor Jesus. Feliz de ver vocês aqui. Sábado nós estamos lá, né? Grande grupo. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa noite. Que é a sua vida. Pala aí para você. Parabéns para mim essa noite. Que é a dor. Que é o Deus que está aqui de nós. Somos fortes. Somos mais felizes e dois. Em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.